Para tudo sou eu que estou tocando no rádio Quero saber o seu comentário Me diz se você gostou ou não Para tudo aumenta o som e curte o momento Corre ver se ainda dá tempo De dividir comigo, isso é emoção Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que meu sonho é profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Chora comigo Para tudo você faz parte dessa história É dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Chora comigo Para tudo você faz parte dessa história É dia da nossa vitória Chora comigo